O Daniel chegou cedo para buscar o prêmio que ele ganhou das faculdades Fã Padrão. Quem entregou foi o gestor da Fã Padrão Noroeste. A felicidade foi grande, foi enorme. Chegou a tremer lá na hora lá e minha vontade, minha pessoa, era de partir lá para receber, para ter certeza, confirmar que era eu. O que a gente tem, então, ainda estava em dúvida. Como ele não tem o ensino médio completo, presenteou a cunhada com a Bolsa Integral de Estudos. Ela está muito alegre, eu também, porque a felicidade dela, primeiro, está Fã Padrão, segundo de mim, que foi sorteado, e ela está muito alegre. Nós sabemos que no mercado de trabalho, nós precisamos ter conhecimento, habilidade e atitude. E nós, da faculdade Fã Padrão, nós desenvolvemos o conhecimento e a habilidade. E bastando apenas o aluno ter a atitude para ele poder brilhar aqui no mercado de trabalho, juntamente com as faculdades Fã Padrão. E a sortuda que levou o presentão da construção da irmã Soares foi a da Núbia. Ela que estava com a casa em reforma, estava faltando algumas coisinhas para entrar tudo nos trinques. Agora não falta mais? Não, não falta mais. O que você vai fazer lá na sua casa? Eu vou fazer a reforma da minha área. Vai fazer uma área lá? Vai fazer uma área lá. Você já tinha colocado cerâmica? Como é que está a situação? Já, eu já tinha colocado uma cerâmica, comecei uma pequena reforma. E agora, para concluir a minha área. Vai quase dormir na área depois que estiver tudo pronto? Com certeza. E como foi quando chamaram o seu nome lá de cima do palco? Nossa, foi super emocionante. Quase morri lá. Nossa, foi muito, muito bom mesmo. E aí, Divino, como é compartilhada essa alegria? É legal, né, irmão Soares, Balanço Geral, entregando o prêmio da Danube aqui, né? A alegria dela, transfere isso para a gente também. É muito bom fazer isso, viu, Danube? Parabéns. Ela já até convidou a gente para o churrasco, né? Que vai fazer a churrasqueira, a área dela lá. E com certeza, assim que estiver pronto, a gente vai lá inaugurar. Acreditou no Balanço Geral e no irmão Soares, foi lá e ganhou. Parabéns. E a ganhadora de um ano de compras grátis no supermercado Estático foi a Beatriz. Ela é auxiliar de serviços gerais e disse que o prêmio veio em ótima hora. Agora eu posso, quero tirar minha carteira, guardar um dinheiro em extra, né, que dá para me guardar. E estou muito feliz. Ele vem embora para mim. Gilson, e para você, como é que ela está entregando esse prêmio? Olha, belíssima história, né? Ela confia e acredita em Deus e recebeu esse presente maravilhoso. E para nós, poder contribuir, né, é muito importante. A Rede Tático se sente mesmo gratificada em poder dar esse presente para ela. E que ela possa cuidar mais da família, né, ter tudo que ela precisa e durante um ano aí fazer essas compras aqui no Tático. Ela aproveitou para fazer algumas comprinhas e conferir o preço baixo do Tático. Felicidade e satisfação a mil. Eu posso dar agora o melhor para os meus filhos, né, meu menino pede as coisas, a menina pede, às vezes a gente quer dar o melhor, né, eu posso comprar tudo que eles quiserem agora aqui no Tático, eu posso comprar para eles. E aí E aí E aí Tchau, tchau.